o salve salve rapaziada essa será builds e runas que eu estarei usando no campeão bike espero que gostem talvez eu mude o feitiço né eu não vou usar execução talvez eu use flash mas eu vou resolver isso aqui ainda tá beleza bora para o vídeo rapaziada começou quer dizer a partida vai começar aqui tô de bike no top esse herói nunca trouxe para o canal tá é primeira vez que eu tô trazendo ele a partir da ranqueada espero que dê bom é pelo jeito esses cara aqui tá jogando um duozinho mano eu já vou mostrar para vocês quem que é é o homem mid e o cai aqui alguma igual de tá ligado é pelo jeito eles estão jogando duplo porque eu caí uma partida contra eles agora eu quero uma partida com eles entendeu enfim mano deve ter duas também do outro lado não sei quem seja e bora para o vídeo mano eu tô com essa voz diferente então porque ontem eu não consegui gravar gameplay para vocês ligou e para vocês não ficar sem gameplay hoje então tô gravando esse vídeo vídeo de manhã são cinco e meia da manhã seis horas da manhã o caramba não dá para trocar com e não dá para trocar com o seu semana ele quem não se você é é muito idiota cada muito dano essa foi onde primeira habilidade dele e eu vou ter que jogar um pouco mais e se eu não esperava falar um pouquinho e já pegou ali não tem o que fazer vamos ter uma tinta de redução de controle jogar a garra aqui olha isso mano dá não pô tem que jogar mais safe em e aí e aí ele fechou em cima de mim não matou e beleza eu gastei o executar porque eu achei que a torre ia dar mais dano nele tá ligado aí eu falei vou dar o dano aqui pelo menos eu garanto aqui na torre ficar com aqui mas não foi isso que aconteceu não pô ele fechou e conseguiu dois hit né e saiu fora beleza rapaziada eu vou meter malha de espinho porque o sunsei aqui ele vai bater muito né nesse early game eu acho que malha de espinho é muito bom mano e também o jungle dos caras lá vão usar o yui e tem um feng na de adc então acho que de primeiro item malha é bom como que funciona o baiki rapaziada a primeira habilidade dele ele passa essa foice tá quanto mais tempo você segurar mais dano ela dá e ela rouba a vida né você pode ver que ela dá um dá uma facão usada e rouba um pouco de vida a passiva dele quando você tiver com um pouco quando você receber um dano e tirar muita vida de você ele automaticamente vai gerar essa foice tá só que você não vai gastar a primeira habilidade então muitas vezes você vai ver eu girando a foice e depois ela girando sozinha de novo então essa é a passiva dele entendeu é quando você toma um dano eu não sei se é 30% da vida que você recebe ela ativa a passiva e ela gera foice entendeu a segunda habilidade é essa garra aqui então ele direciona pra onde você quer puxar entendeu vou já mostrar pra vocês ó tá vendo aqui eu tomei um hit não é 30% não tomei um hit ó ó beleza você viu que eu tomei dois hit eu tomei um do Minion e um do Sun C mano os dois ativou a minha passiva ó você joga a garra aqui ó você puxa o cara e dá um controle se ligou dá pra matar esse cara aqui suave mano beleza 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 eu errei o executar tá poderiam ter segurado um pouquinho mais eu só cliquei no executar porque achei que finalizava não finalizou não então eu perdi a kill e pra quem não sabe quando você mata o cara no executar reseta tá 80% do time dele então você tem que ser vazado caraca velho eu só queria pegar aqui a vidinha tá bom mano a ult do Baikin rapaziada ela marca um lugar e pula no lugar tá ligado se você errar aquela marcação você gasta a ult à toa tá a ult dele não é target lock então você não vai selecionar o cara e grifar ele tá vendo eu posso gastar a ult aqui mano se eu quiser e quando tiver um herói na minha frente ele vai automaticamente no herói mas se o herói flechar fazer alguma coisa do tipo a ult vai ficar no lugar entendeu por exemplo assim eu vou me urar aqui onde tá a vida aí eu pulo aqui e o cara flecha já era mano você gastou ult ali e é bizarro porque cuidado aí mano e é bizarro porque é meio que fácil fugir da ult dele mano a não ser que você esteja meio ocupado na TF e não perceba ele chegando o Baikin chegando mas é relativamente fácil fugir da ult dele mano não tem muito segredo não o Baikin é muito tank daqui a pouco ele vai ficar muito tank e é meio chatinho de lidar com ele tá ligado então ele é um top laner meio tank eu nunca vi ninguém fazendo dano nele eu não sei se funciona até então eu vou seguir a build do jogo né que é essa build aqui que ele recomendou deixando o início do vídeo pra vocês vou dar uma macetada aqui talvez eu leve essa torre beleza eu levei a torre o Sunset chegou aqui posso formar suave isso aqui até o Sunset limpar ali limpa muito rápido o cara tá chegando aqui ó toma cuidado o Feng tá aqui mano eu acho que eu mato o Feng tá ligado talvez eu mate esse Feng mano aí tá vendo o problema do Feng é isso a movimentação dele caraca eu achei que o Kai ia descer pra cá mano não desceu não tá bom vou limpar isso aqui eu já ganhei a torre mesmo suave eu tô de malha malha vai me dar bastante defesa física vai me dar uma passiva muito chata eu posso fazer capa abrasante mano mas na realidade eu não sei se é uma boa não se eu fizer isso aqui eu estarei testando né mas tem um bike lá mano tem um Bianchi lá né mano tem que fazer um corta-cura pra esse cara velho fazer um corta-cura meio que urgente não na real acho que eu já trouxe bike no canal sim né mano só não lembro quando foi mas acho que eu já trouxe vídeo de bike sim beleza mano cara eu acho que os cara tem que meter um corta-cura pô já era o cara aqui olha lá tá vendo que o meu executar tá com 6 segundos porque eu finalizei o cara no executar mano se ligou? eu finalizei o cara no executar eu já tenho o executar de novo então eu consegui fazer uma play eu tenho que limpar essa linha aqui pô os meninos bagaço à toa caraca mano vai descer vai descer simplesmente sai da linha não limpa e tchau certo terminei aqui pô eu posso fazer guardião sai daqui filho acho que eu vou fazer capa mano fazer capa por conta do Baiki mano Baiki daqui a pouco ele vai tá muito chato tá ligado eu vou acertar essa torre aqui mano os caras não param de brigar velho o inimigo foi abatido sua equipe destruiu a torre sua torre foi destruída beleza matamos aqui tá suave dá pra fazer esse dragão acho que eu mato aquela carneirinha ali velho ou eu levo essa torre tô aqui pô tô aqui pô mano se os caras não meterem um kotakura aqui velho não vai dar bom nunca isso aqui não dá mano não dá os caras mano os caras não fazem corta cura velho nossa mano os moleques não fazem kotakura cara por mais que eu queira ninguém faz mano se os caras fizer corta cura velho a gente ganha esse jogo muito rápido mano vai que ele vai nem jogar tá ligado olha isso velho você viu o dano que ele deu no mago mano mano o cara deu um dano gigantesco no mago velho o mago só morreu pro baiki pô beleza terminei capa mano acho que eu vou ter que meter kotakura vocês acreditam nisso mano os caras mano os caras cara que ódio mano eu tava vendo tela cara eu não tava sentando só na partida não tava aqui vendo meus itens faz corta cura suporte mago mano se a Kayan ou o mago fizer corta cura tá muito bom pô só preciso que um dos dois faça na verdade o suporte seria melhor ainda pô bizarro mano mas vai perder um jogo porque os caras não tem noção pô o baiki tá curando todo mundo lá velho o baiki tá curando mais que a própria Kayan que é um suporte de cura mano toda vez que o baiki luta mano ele enche ali todo mundo lá nossa torre interna está sendo atacada a equipe inimiga está dominando sua torre foi destruída essa daqui cara eu já tô defendendo aqui pô olha tem 3 lane pros caras defenderem os caras que é vinculado na primeira essa torre interna está sendo atacada nossa torre interna está sendo atacada esse cara é muito ruim mano esse cara é muito ruim mano caraca velho o cara parece um pão parece uma batata jogando cara o cara erra todos os skills cara que isso pô que sacanagem galera eu odeio muito eu odeio eu odeio muito cara é jogar de lane que depende do time mano suporte top laner porra porra você não consegue carregar o jogo cara você faz tank você fica lá fazendo afronte mas você não tem time cara você não consegue carregar o jogo o cara tá de angela 3-7 mas vai perder o jogo porque o cara não tem noção o cara não tem noção o que que é build down corta cura mano ninguém aqui tem noção tá ligado nem o time inimigo o time inimigo tá ganhando porque eles estão olha lá o cara fez corta cura pô contra a nossa Kayan e o meu time não fez contra caraca que sacanagem isso o cara ainda tá fazendo dano ele tá metendo dano ao invés de fazer um corta cura tão simples cara tão simples as armas mais afiadas são sempre empunhadas em nome da dois do primeiro que ódio mano que ódio cara mano olha a build da Eren velho olha a build da Eren mano esse cara sabe quando esse cara vai dar dano nunca nunca esse cara vai dar dano acredito que eu vou ter que meter um corta cura aqui rapaziada incrivelmente apenas o meu herói é o pior herói pra colocar corta cura porque eu não eu não consigo pegar todo mundo tá ligado o mar consegue atingir todo mundo o meu suporte consegue o ADC consegue acertar todo mundo mano eu sou o pior pra ter corta cura aqui sou x1 dá um time aí dá um time aí espero que eu apareci só vem aqui rapaziada só vem aqui só vem aqui alguém GG mano o aliado foi abatido caraca meu time é muito ruim cara como eu tenho o azar de cair com o time ruim mano a partida inteira o jogo inteiro pedindo corta cura os cara não faz os cara não faz aí pô só pra descer elo tá ligado tá ligado é incomparável a falta de noção do jogo dos caras mano ai mano olha lá Eren não tem corta cura meteu um tomo da sabedoria o item mais caro dos magos o cara meteu de segundo item do jogo tá ligado na partida suporte sem corta cura fazendo dano mago fazia mano não dá não dá felizmente a partida foi essa rapaziada espero que vocês tenham gostado não dá mano não dá o raiello desse jogo aqui é incompreensível tamo junto rapaziada valeu é nóis